43 porções de cocaína, balança de precisão e cerca de mil reais em dinheiro. Tudo isso estava com esse rapaz, Edivan Norato Oliveira, de 23 anos. Ele foi preso pelos policiais do Giro, no bairro Santo Antônio, em Goiânia. Ao ser procedido a abordagem, foi encontrado com um indivíduo com quatro papelotes de cocaína. Indagado ele sobre a prática do tráfico, ele informou que na residência dele, situada no setor leste universitário, teria mais drogas. De acordo com a equipe do Giro, Edivan era um dos principais responsáveis pela distribuição de droga no bairro Santo Antônio e Proximidades, que é uma região bastante populosa da capital. O rapaz disse aos policiais que cada porção de cocaína era vendida por 50 reais. Para fazer a entrega, ele usava esse veículo. Edivan é velho conhecido da polícia. Ele tem passagens por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, estava foragido da justiça. O rapaz já cumpria pena no regime semiaberto, quando teve que voltar para o fechado, porque foi condenado pela justiça a sete anos e seis meses de prisão. Apesar de tudo isso, estava em liberdade, cometendo mais crimes. Agora, ele terá que cumprir a pena pela qual já estava condenado e ainda vai responder mais uma vez por tráfico de drogas.